Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então se você é novo ou nova por aqui, já vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho, comentando, compartilhando, porque isso ajuda muito o nosso canal. Tá caindo. Porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais. Como vocês já viram no título, hoje eu vou fazer faxina aqui em casa. Não é aquela faxina maravilhosa, mas é uma faxina pra dar uma limpadinha na casa, deixar a casa mais em ordem. Eu costumo fazer toda sexta-feira e vai dar muito trabalho, porque além de eu limpar a casa, eu ainda vou ter que gravar pra vocês. Então não esquece de deixar o seu like aí, porque isso ajuda muito o YouTube a compartilhar cada vez mais os nossos vídeos com mais pessoas. Pentei meu cabelinho, passei reparador de pontas e fiz um rabo de cavalo assim embaixo, prendi com a scrunch, porque isso ajuda o cabelo a embaraçar menos. E também com a scrunch assim, ajuda a não quebrar o cabelo. Então, eu sempre que eu tô dentro de casa, independente se eu vou limpar a casa ou não, eu sempre gosto de fazer um rabo de cavalo assim embaixo. E assim, fico o dia inteiro assim, gente. Porque, como eu falei, embaraça bem menos e o rabo de cavalo baixo não quebra o cabelo. Mas, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, então, uma coisa que eu gosto de fazer de vez e nunca, não é sempre, é botar uma musiquinha. Só que hoje, tô animada, hoje eu vou botar uma musiquinha pra fazer faxina aqui pra limpar a casa, pra gente ficar mais animado, né? Mas, normalmente, quando eu vou limpar a casa, eu gosto de fazer tudo em silêncio, gente. Me irrita barulho, assim, sabe? Porque eu, tipo, já tô cansada, já tô ali concentrada no que eu tô fazendo. Aí, às vezes, tipo, ficar ouvindo música, não dá certo. Mas, hoje, como eu tô animada, eu tô gravando pra vocês, então, hoje eu vou botar uma musiquinha. Eu amo, eu sou muito eclética, eu amo todo tipo de música, assim, mas eu tô curtindo muito no momento o grupo Menos e Mais. Eu ouço, meu Deus, eu ouço pra tudo, assim. Então, eu vou colocar, só que eu não vou poder colocar aqui pra vocês, porque senão vai dar direitos autorais. Então, é isso. Mas, aí, vocês vão ficar com a musiquinha aí do vídeo e bora lá. Max? Bom, então, eu vou começar aspirando aqui. Eu uso esse inspirador aqui de pó, que, inclusive, tem vídeo dele no canal. E eu vou deixar pra vocês o link, pra quem quiser comprar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Ele é muito bom e ele tem três funções. Dá pra limpar, né, com essa parte que é aspirar o chão. Aí, quando tira essa parte aqui, dá pra aspirar o carro, até mesmo o sofá, enfim. E essa partezinha aqui, ó, expuxam. Peraí, tá meio complicado aqui. Aí, ó. Vocês expuxam essa parte, é porque não dá pra tirar, porque tá com essa parte aqui. Mas, essa parte sai e aí dá pra aspirar o cantinho, tipo, o cantinho de janela, frestinha. Enfim, é muito bom. Quem quiser comprar, vou deixar o link na descrição do vídeo, é pra quem quiser comprar também. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Coloquei pra carregar. E agora eu já vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Ai, dá um alívio de ver a casa limpinha, cheirosinha. Meu Deus do céu, olha. Eu nunca imaginei. Colocou a lâmpada? Minha mãe botou a lâmpada na cozinha. Hoje tava difícil pra gravar pro pessoal no escuro. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar feliz de ver a casa limpa, gente. Mas fazer o que, né? É sobre isso. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui. Meu Deus do céu. Ai, meu raci... Eu não tô nem conseguindo raciocinar direito. Pera aí. Esqueci o que que eu ia falar pra finalizar o vídeo. Bom, pessoal, eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar. Me segue lá no meu Instagram também, porque lá eu sempre tô postando tudo em tempo real. E também compartilho muitas diquinhas de cabelo. Foi esse o vídeo de hoje. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!